Olá amigos clientes, estamos aqui hoje com esse belíssimo tapete oriental Bukhara russo, quer dizer, um Bukhara turcomano, mede 3,24 por 2,96 de largura, uma medida rara, frete grátis para todo o Brasil, envio certificado de origem, desenho TQ Bukhara, Bukhara russo, legítimo, e o que é diferente nele é esse fundo verde, que geralmente é o fundo vermelho, 3,24 por 2,96 de largura, acompanhe, tapete Bukhara russo, fundo verde, todo perfeito, medida rara, grande abraço, curtam mais um pouco e até a próxima.